Pois é, Alberto, esse é o oitavo homicídio que acontece na cidade de Timiras, que fica a 25 quilômetros daqui de Codó. Lá é o pilotão que responde, eles respondem pelo 17º batalhão aqui que é da cidade de Codó. Esse homicídio, ele aconteceu já na madrugada de ontem, já no bairro Anjo da Guarda, na Rua da Mangueira. Segundo informações da polícia militar de lá, Rua da Mangueira é uma rua que fica nas mediações do hospital macroregional da cidade de Timiras. A vítima tinha 22 anos de idade, ele era o Romário Santos Rocha e, segundo informações, já tinha passagem pela polícia. Nós conseguimos umas fotos, esse é o momento que ele está dentro da rede, ele foi morto dentro da rede, ele morreu praticamente dormindo. E essas outras fotos do chão são fotos de algumas cápsulas. As pessoas que mataram aí o Romário dos Santos Rocha, 22 anos, estavam usando arma de grosso calibre. Ainda foi chamado a unidade de pronto-atendimento da cidade, o SAMU, mas ao chegar no local, foi comprovada realmente a morte aí do Romário, ele que residia na Rua da Mangueira. A única testemunha desse crime é uma parenta dele, ela relatou para a guarnição lá de Timbiras, que dois homens chegaram em um carro, segundo ela, deu para ler o carro, aliás, disse que era um carro chamado da marca de Chaveiro, um carro Saveiro, Saveiro. Um dos homens desceram desse carro e foi até onde estava o Romário dormindo. E lá ela só escutou dois tiros, sendo que um dos tiros foi no seu rosto e o outro na cabeça, na região do crânio do Romário. O Romário morreu dormindo, como vocês viram aí nessas fotos, conseguida com exclusividade para a nossa equipe. No depoimento dessa única testemunha, que relatou para os policiais a chegada desses homens nesse carro, e um deles desceu, ela disse que foi um momento de terror, porque os homens chegaram, não chamaram por ele, a porta estava aberta, porque ainda estava, era meia-noite, o pessoal tem costume de ficar nas portas conversando, e já foi tecendo o carro e foi até onde estava o Romário, onde já estava dormindo, e aí fizeram esse disparo. Agora, com esse já chega, como já falei, o oitavo homicídio na cidade de Tibira. Nós procuramos o delegado que responde por lá, que é o delegado regional Francisco Fontenelle, fomos informados pela assessoria que o mesmo, ele está em uma missão, mas eles já começaram, já apurar quem e qual motivo que é da morte aí do Romário Santos Rocha, que tinha 22 anos de idade. Alberto? Obrigado.